Olha aí galera, o Pedal Catenda é assim, a gente mói caldo, toma caldo, José aqui está terceirizando agora o Pedal Catenda Olha aí, olha aí, diga aí, saia de casa e venha andar com o Pedal Catenda, tem de tudo Caldo de cana na área, a musa só tirando onda aqui, José está acidentado E a melhor barraca da região é aqui, vem aqui comer jaboticabra, quanto é jaboticabra, Zé? Cinco reais, muito bem, as melhores frutas, indo para Caruaru é aqui, viu? Os burros estão aqui, amarrados, estamos seguindo para Bonito, viemos de lá e vamos para lá Ô, ô, ô Cícero, essa aqui Pé, essa aqui Pé, 120, Pé 120, sentido Caruaru e ali sentido litoral Aí você dá uma paradinha aqui na barraca do José, para comer aquela fruta e tomar aquele caldo Temos também mudas de planta aqui, e eu estou aqui também, viu? Vim saborear o caldo Aí é o Pedal Catende, a luta com o seu José aí Tem promoção ou não tem aqui? Tem promoção de tudo E tudo, é ou não é? Temos planta, temos tudo, né? Tem planta, tem mudas, frutas, temos tudo aqui Ó, e aqui, não é no carbureto não, ó Ela amadurece assim, ó Tudo original Tudo original do Brasil, ô Zé Zé? Que faça Olha aí, gente, é assim, ó, é tudo original É melhor do Brasil, é amarelinha das frutas Aqui, meu Deus, meu Deus Eu vou te dar Ah!